Em diversas viagens ao solo norte-coreano, La Fog registrou a vida do interior da Coreia do Norte e mostrou a brutal condição que se encontra o país, sob o regime de Kim Jong-un. Após uma tentativa frustrada em que a polícia norte-coreana confiscou o cartão de memória com as imagens, ele se preparou. Levou dois cartões de memória digitais, um para fotografar e o outro para copiar as fotografias e mantê-las em segurança. Quando estava embarcando de volta, guardou o segundo cartão de memória na bagagem e manteve o primeiro na máquina, sem apagar nenhuma foto, com o objetivo de descobrir quais os oficiais exigiriam que fossem deletadas e os motivos da exigência. Em entrevista a um site, ele contou que foi banido permanentemente do país por publicar algumas fotos em um blog pessoal e decidiu revelar boa parte das fotografias proibidas, revelando os motivos por trás da restrição. Muitas crianças são enviadas do campo para passar férias na capital do país para mostrar ao ocidente que se divertem, mas aquelas que vêm do campo têm medo de usar as escadas rolantes. Esse oficial do exército foi fotografado dormindo. A fotografia também é proibida porque o militar está descomposto. É proibido tirar fotografias que mostrem a pobreza, mesmo quando o Eric LaForge explica que a pobreza existe em todo o mundo. É muito comum encontrar pessoas descansando na margem da estrada, porque a maior parte desloca-se de bicicleta. Essa imagem foi considerada ilegal porque mostra militares ao fundo e porque o rapaz está usando o boné de forma esquisita. Palavras de um dos militares. É muito raro encontrar cadeiras de rodas no país. Em quatro anos, Eric só viu duas e não as podia fotografar. Fotografar a riqueza é quase tão grave quanto fotografar a pobreza. Carros como este só estão ao alcance de uma elite muito reduzida. As pessoas aproveitam o dia de sol para estender tapetes junto ao rio. A imagem é proibida porque ao fundo veste uma estátua do governo. Se um fotógrafo tirar a foto de um norte-coreano mal vestido, a fotografia tem de ser excluída. Cheongjin é uma cidade norte-coreana que em tempos foi muito afetada pela fome. Antes de a câmera ser confiscada, Eric tirou essa foto. Eric Lafargue tirou uma fotografia de um homem tomando banho no rio. A imagem foi proibida. Ninguém pode fotografar dinheiro. E de preferência nem sequer deve falar nele. Ao fim de semana, as pessoas participam em projetos governamentais como pintar os pinos das estradas. A imagem é proibida porque a Coreia não quer que o Ocidente pense que é a exploração. Jovens, se estão gostando do conteúdo do canal, por favor, deem seu joinha, inscrevam-se, porque assim vocês estarão ajudando muito. E muito obrigado pela força de sempre que estão dando ao canal. E muito obrigado pela força de sempre.